Faltando alguns ingredientes para o almoço, dona Rita. Mas você, mas lá vem você de novo. Que ingredientes estão faltando? O almoço daí. Previsa! Deixa eu ver o que temos disponível. Um vidro de detergente. Posso, posso fazer um mexido de detergente daí. Talvez seja mais confortável a gente se mudar para uma cela de isolamento numa penitenciária. Toma lá da cá. Toda sexta, 9h15 da noite. No Viva Carnaval.